Olha só, o reboco do teto da redação de jornalismo da Record TV caiu nas primeiras horas do último sábado, dia 18 de fevereiro. Os funcionários da filial da Record TV lá no Rio de Janeiro passaram por um tremendo susto. Segundo o site de audiência carioca, o reboco caiu do teto da nova redação de jornalismo da emissora em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Os mesmos conversaram com a emissora, que confirmou a informação. Todos os funcionários passam bem e não sofreram nada de grave. A assessora esclareceu que houve um pedido para que os funcionários interrompessem os trabalhos para que a manutenção fosse executada de reparo lá do teto. Ainda segundo a Record, a redação já está funcionando normalmente no plantão de feriado, que foi o plantão de carnaval. O reboco segundo informou a comunicação do canal, era de dimensão pequena, graças a Deus, né? Então tá aí, tomara que não aconteça de novo, tomara que a Record conserte isso, né? Graças a Deus não aconteceu nada de pior, todo mundo tá bem, não aconteceu nada. Tem muitos sites dizendo que aconteceu coisa gratuita, não aconteceu nada de mais, gente. O reboco caiu, ninguém se feriu, todo mundo tá bem, trabalhando, filme forte lá na sede da Record TV. Que é essa sede que você tá vendo aí, a redação fica aí, nesse mesmo lugar aí que a gente colocou na foto, tá certo? Então tá aí a notícia do Audiencia Carioca, mas também tá lá no site falamaisonline.com.br, tá certo?